Música Aqui são as instruções iniciais, né? Seja o cliente, etc. Vou mostrar pra vocês as funções dele. Aqui, como fazer suco de vegetais, extrair suco de folhas de trigo ou pinheira, ele faz suco com brotos também. Extrair suco de uva, é ótimo pra eu fazer o meu vinho caseiro. A mais o que ele faz, temperos picados também. Fazer sobremesas, ó, congeladas. Fazer sorvete frugal. Fazer até bolo de arroz. Aqui, camarão. Isso não é interessante pra mim, né? Mas ele faz isso tudo. E aqui as partes dele eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, é... Ele vem com sete peças, tá? Vem com dois conezinhos desse. Esse aqui que já tá dentro é só pro suco. E esse aqui, adivinha, é pra fazer sorvete de fruta, mousse, paté, tá? Eu vou fazer várias receitinhas com ele, tá? Em breve, esse aqui é só a resenha sobre ele. Aqui é o rio socador. Você coloca a fruta, o alimento aqui. Ele vem com duas jarras. Essa jarrada aqui é pro suco. E essa aqui que fica na frente, ó, é pro bagaço, tá? E vou falar um pouquinho sobre as vantagens dele. E o que diferencia aí dos demais juicers do mercado. Primeiro, ele não utiliza lâmina nenhuma, acredite. É por isso que ele é a frio. É um suco juicer lento. Não é ator que o nome dele é slow juicer, né? Ele não utiliza lâminas. Ou seja, ele não oxida a fruta ou alimento. O que você colocar aqui não vai oxidar. A gente sabe que os juicers normais e até mesmo liquidificador, eles oxidam um pouco, tá? Por causa das lâminas. Já esse aqui, você não tem esse problema. Ele também é livre de BPAs. Que são BPAs. São compostos, tóxicos, presentes no plástico. Então, esse plástico aqui é livre de BPA. Ele também é super silencioso. E super, super, super fácil de lavar. Além de ser lindo, né, gente? Pra colocar na cozinha. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês. Gente, aqui tem uma travinha, tá? É só você apertar o botão. E sai, ó. E você tira aqui, ó. Você solta essa parte. Aqui é o... Opa! Aqui é o cone, tá? E aí você troca perfeitamente. O que é a broca dele. Ou seja, aqui que a mágica acontece, tá? Percebe que não tem lâmina nenhuma. E aqui é o socador. E aqui o cilindro onde fica o recipiente. É todo o alimento que você colocar. Então, eu já desmontei. Super fácil. E agora, pra montar, vou mostrar pra vocês como é fácil também. A poupa. A poupa. Prontinho, super fácil tanto de montar quanto para desmontar. E para lavar, gente, se você utilizar só ingredientes como fruta, folha, não é necessário nem você passar sabor, a não ser que for alguma banana ou uma fruta mais densa, doce. Mas caso for só mesmo frutas, maçã, com mais fibra, você nem precisa passar sabor, é super fácil de limpar. Então, gente, é isso. Se você tem interesse em comprar, o link está na descrição, tá? E vai rolar muita, muita receitinha com ele, vai levar os sucos, vai fazer sorvetes também. Ah, lembrando que ele também faz leites vegetais, então vou mostrar para vocês um leite vegetal super barato, super simples de fazer. Então, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou do Juicer, se te interessou. E me segue lá no Instagram também, no Facebook, topo, várias outras dicas, receitas, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da resenha, tá? Beijo! E é isso, espero que vocês tenham gostado.